Olá, pessoal e bem-vindos. Sejam bem-vindos à nossa aula de conversação de hoje com a ativadora, minha aluna, Letícia. Será que a Letícia já está por aqui? Deixa eu anotar aqui, nas minhas anotações. Salut, salut, Letícia. Ele é uma chanson em França, como essa. Letícia, Letícia. Não, essa é Elisa. Mas ele ainda tem uma com Letícia. C'est L, E, A, dans le, T, I, T, I, A. Voilà. Letícia, esqueceram de me passar o seu nome certinho aqui no Insta. Então, quando você estiver conectada, por favor, fala cucu aqui pra mim, pra eu poder te chamar. Tô vendo várias pessoas entrando e vocês que estão entrando aqui, nós estamos participando do nosso aquecimento da Jornada Fale Francês. Alguém aqui não sabe o que é a Jornada Fale Francês? Tá perdendo a chance de saber? Salut, Yaha. Salut, Malaquias. Letícia, cadê a Letícia? Diego Kerr. Karkov. Do Karkov. Cucu. Letícia, a LV Neves, só pode ser você. C'est toi? É você? Me fala aqui um cucu, Elisa. Pronto, falou. Então, vamos chamar a Letícia, que é a minha aluna, que vai participar hoje da nossa de conversação. E vamos, enquanto a galera vai entrando, coloquem, por favor, a hashtag VICEI, se você sempre assiste as minhas lives. Cucu, Letícia. Cucu, Elisa. Ça va? Ça va, et toi? Ça va bien? Ah, je ne sais pas si c'est ton internet ou mon internet, mais ça congèle un petit peu, às vezes. De vez em quando congèle, descongèle, acho que foi tudo bem. Acho que tá tudo certo. Letícia, tu connais la chanson? Conhece a música que eu falei? Letícia. Não, toda hora eu canto errado. É L, A, E, D, L, A, T, I, T, I, A. Tu connais cette chanson? Conhece essa música? Não, je ne connais pas. Sabe que em francês, pra gente escrever Letícia, a gente escreve... Deixa eu pensar aqui. La, E, T, I, T, I, A. Oh, se escreve L, A, E, I, U, E, E, Grodado, na letra E, A, T, I, T, I, A. Oh là là, c'est très différent, non? C'est très différent, et on prononce Letícia, normal. Mais c'est pour ça qu'il y a cette chanson de Gainsbourg, qui est comme ça. L, A, E, dans l'A, T, I, T, I, A. Et c'est une des premières chansons que j'utilise. J'utilise cette chanson dans le cours. Je pense que tu as dû l'écouter, mais tu ne te souviens pas ou tu n'as pas remarqué. Parce que dans le premier module, quand on apprend à écouler, à dire les lettres d'un mot, Donc cette chanson est utile, c'est tout. Tout ça pour dire ça. Letícia, avant de commencer, Conte ici un peu, daqui a pouco je fais les commentaires, Mais conte ici un peu pour le pessoal, Qui est-ce que tu es? En français? Comme tu veux. Oh, non, vous pouvez faire ça. Oui, vous pouvez raconter un résumé en portugais. Et après nous allons parler de la chanson. Ok. Bon, mon nom est Letícia. Je suis 23 ans. Je suis en Campinas. Je suis en cours en juillet. Je suis de la chanson 14. Julien. É, Julien. Je suis en cours avec la Elisa, en décembre. Et ce cours m'a changé complètement la vie. Et ça m'a changé de la vie de d'autres amis mes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Mais en décembre, quand je fais une live avec vous, Un des enfants qui étaient participés de la mission du français, 6 ativo, Comentou. Sim, e aí... Sim, e eu lembro que eu falei, Lucas, você vai entrar. Eu lembro. E ele entrou, ele entrou na... Ele é da turma 18. E ele tá amando o curso. Hoje ele fez a primeira aula de conversação. E ele tá super feliz, assim, também. Que demais, que demais. É legal. Vou chamar... É Lucas o quê? Vou convidar o Lucas. Lucas Francisco. Lucas Francisco. Eu falei assim, vai se... Eu falei, vai se preparando. Porque daqui uns dias vai ser você fazendo a live com a Elisa. E sou eu que vou estar assistindo. Assistindo. Com certeza. Com certeza, Letícia. Bom, como... Pessoal, é o seguinte. A história da Letícia vocês encontram no meu YouTube. E encontro aqui também no Instagram. Mas aqui é péssimo pra procurar, né? Eles ainda não inventaram... É, tá muita coisa. É, de busca, assim. Mas no meu YouTube vocês encontram a live com a Letícia. E nosso objetivo hoje é o quê? Conversação. Você? Como funciona isso? Pra vocês verem que não é balela. Que não é da boca pra fora. Que ela tá de fato falando francês. Vocês vão ver isso na prática. Vou fazer uma aula de conversação com a Letícia. Eu vou fechar os comentários por um tempo. E vocês vão ser mosquitinhos. Mosquitinhos que podem bisbilhotar a aula de outra pessoa. Tô fechando aqui os comentários. E aí eu vou de vez em quando contextualizando um pouco pra vocês. E no final eu abro novamente os comentários. D'accord? Então, vamos lá, Letícia. Vamos lá. Letícia, você mora em Campinas? Sim. Eu ouviu. Qual é a sua profissão? Ou é você estudante? O que você faz? Eu estudiante publicidade e marketing. E eu trabalho no hotel premium Campinas no sector do marketing. Ah, sim. É verdade. Eu me sou lembrou. Eu me sou lembrou. E diz-me, Letícia, Qu'est-ce que tu aimes faire en général à Campinas? Est-ce qu'il y a un endroit préféré que tu aimes ou quelque chose? Je pense que Campinas, c'est une ville comme São Paulo. Il y a beaucoup de restos, de cafés. Mon endroit préféré, c'est un restaurant qui s'appelle Cartier Cambri. C'est des cousines marocines. C'est très, très, très bon. Wow. Et qu'est-ce que tu aimes là? Le couscous? Oui. Je ne sais pas si tu sais, Letícia, mais ma famille a habité pendant très longtemps en Algérie. Ma mère a habité en Algérie. Mes grands-parents ont habité en Algérie. Donc, un plat typique de ma famille française, c'est le couscous, qui est très similaire au couscous marocain. C'est le couscous algérien. C'est la même chose, presque. Il y a des petites différences. Et ma mère sait très, très bien le préparer. Moi, malheureusement, je n'ai pas encore appris. Mais je dois le prendre. Tu sais faire la cuisine? Un peu. Qu'est-ce que tu fais? Non. Ma spécialité, c'est brownie. Et c'est comment ta recette de brownie? Comment? Tu sais par cœur, la recette? Comment? Quels sont les ingrédients? Il y a beaucoup de chocolat. Comment ça se dit? Manteg. Beurre. Beurre. Il y a des beurs. Tu mets de la farine ou non? Oui, oui. Mais on peut. Tellement un peu. J'ai connu une recette qui est sans glutème. Et à la place de la farine, ils mettent de la farine d'amande. Dans le brownie. C'est la même recette. C'est la même recette. Mais tu remplaces la farine par de la farine d'amande. Ça doit être très bon. Oui, j'adore. C'est très simple. Et tu mets des noix ou non? Des noix? Tu sais ce que c'est? Les noix, c'est un fruit sec qui est dans une coquille. Et tu as besoin de... Oui, oui. Tu mets des noix? Oui, oui. Délicieux, délicieux. En ce moment, je suis au régime. Et mon régime, je peux manger... Maintenant, j'ai changé d'étape dans le régime. Et je peux manger des noix, des amandes. Et je suis impressionnée. Parce que l'après-midi, je peux manger 40 grammes de noix, amandes. Et c'est beaucoup. Quand je mets dans un petit pot, c'est waouh! Je peux manger tout ça. C'est impressionnant. Quel est ta nourriture préférée? J'adore la japonaise. La nourriture japonaise. Japonaise. Et tu vas beaucoup dans des restos japonais? Oui. Après la pandémie. Avant la pandémie? Avant la pandémie, oui. Et maintenant, comment tu vis la pandémie? Puisque nous sommes entrés dans ce sujet, comment tu vis? C'est un peu difficile. C'est ce moment pour le confinement. J'ai retourné à travailler. Et mes études sont en ligne de l'université. Et j'ai fait le cours de français aussi. Quelle est la différence entre le cours de français en ligne et l'université en ligne? Est-ce qu'il y a une différence? C'est totalement différent. Totalement. Il prendra le contenu présentiel, il passait pour en ligne. Et ça ne marche pas pour moi et pour d'autres étudiants. C'est totalement différent de le cours du français. Oui. Le problème, c'est que la pandémie, elle a accéléré cette transformation. Et la majorité des gens n'ont pas fait d'adaptation dans la forme. Mais en réalité, on n'arrive pas à faire attention pendant très longtemps à quelqu'un qui parle dans un écran, soit sur le portable, soit sur l'ordinateur. On a besoin de plus de pauses quand on est sur l'ordinateur ou sur le portable. Et les universités n'ont pas beaucoup changé le système. Non. Il y a des professeurs qui ont changé ou non? Non. Non, non. Non. Et est-ce que tu as continué d'autres activités en ligne? Par exemple, maintenant, moi, je fais du crossfit en ligne. C'est un peu bizarre, mais j'en fais. C'est quelque chose? Non. Seulement l'université, la publicité marketing et ton course. Et qu'est-ce que tu aimes dans la publicité marketing? J'adore travailler travailler avec les programmes d'afficher des réseaux sociaux. Je fais le contrôle de qualité de l'hôtel aussi. Je réponds aux clients. Le contrôle de qualité, comment vous faites? Vous faites une recherche, quelque chose comme ça? Les crayons, comme c'est dit. Ils répondent à un questionnaire? Oui, oui. Je veux faire le contrôle pour, je ne sais pas qu'on dit en français une planilie. Tu vas remplir une fiche, on peut dire une fiche ou un tableau. Tu peux dire une fiche ou un tableau? D'accord. Je fais une fiche et passer pour les personnes qui sont responsables pour le secteur. Et dans le questionnaire, c'est quel type de questions? C'est par exemple quand on dit de 0 à 10, quelle est la note que vous recommanderez? Oui, oui. D'accord. D'accord. Et toi, tu es responsable donc de prendre les réponses, faire les catégories et repasser ça pour que quelqu'un puisse prendre une décision. Oui. C'est bien, 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 bien. Tu habites toute seule et tu habites avec qui? Avec ma mère, mon père et ma soeur. D'accord. Quel âge est la ta soeur? 17. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle est à l'école encore? Oui, mais en ligne aussi. Ça, ça doit être terrible d'avoir 17 ans et d'être à l'école en ligne. Oh, oui. Oui, c'est terrible. Elle ne voit jamais ses amis ou quelquefois elle rencontre ses amis? Non. Jamais? Jamais, jamais. Oh là là. Alors, dis-moi, Laetitia, quel, si tu devais, on va imaginer une situation ici. Si tu devais partir un voyage aujourd'hui, tu irais où et pourquoi? en France parce que j'adore la culture et mon rêve c'est connaître le musée du Louvre. Et qu'est-ce que tu as envie de voir au musée du Louvre? Qu'est-ce que tu imagines? Je ne sais pas. Je vais en vidéo sur YouTube dans le musée et c'est très belle. Très, très belle. Et tu as vu la série Lupin? Non. Je vais commencer à regarder. Non. je dis ça parce que le premier épisode se passe dans le Louvre. Oh oui? Oui. Tu vas adorer. Tu vas adorer. Je vais commencer à regarder. Oui. Et tu vas voir qu'il n'y a que cinq épisodes et ça passe très vite parce que c'est très, très, très intéressant. Et je pense que tu vas bien comprendre. Si tu veux te préparer avant, tu peux regarder les publications que j'ai faites sur Lupin. Oui. Et après, tu vas voir. Quel film ou série en français tu as déjà vu? Je regarde The Circle. C'est un réel. C'est très cool. Je conseille à regarder avec trois semaines de course et je ne comprenais pas bien. Je regarde avec les... Sous-titres? Les gens dans le français aussi. Sous-titres, ça s'appelle. Oui. Et depuis, j'ai revu depuis cinq mois et l'expérience est totalement différente. J'ai compris la blague et tout ça. C'est incroyable. Waouh. Et tu as vu les mêmes épisodes? Oui. Combien d'épisodes il y a dans The Circle? Ils sont en groupe des personnes qui sont confinées chacun dans un appartement dans le même bâtiment. Ils doivent créer un perfil sur les réseaux vrais au fond et avec les dynamiques ils sont éliminés et gagner le plus populaire dans le jeu. Mais seulement dans les réseaux sociaux? Oui. Et le réseau peut être réel ou pas réel, c'est ça? C'est pas réel. comme c'est dit en français parais on dirait parais qui ressemble à? Qui ressemble à? Instagram c'est un peu parais oui ça ressemble ça ressemble à Instagram oui et qu'est-ce que tu as aimé dans cette série? Les dynamiques du jeu c'est très drôle Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux par exemple ce reality show est-ce que tu penses que ça a à voir avec le marketing? Oui par exemple quoi? Je sais pas Je sais pas Non? Non je sais pas Et dans ta famille quelles sont les professions de ta mère de ton père qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent en multinational Oui dans des multinationales Oui Dans la même? Non Non Pas dans la même Mais ils sont ils travaillent dans le marketing dans la gérance dans Non la production Non la production ok Oui Et tu aimerais travailler dans une multinationale ou non? Maintenant non je j'ai jamais travaillé dans l'hôtel c'est une expérience incroyable C'est ton premier travail Laetitia? Non Non? Tu as travaillé où avant? Avant j'ai travaillé dans immobilière j'ai être comment c'est dit secrétaire 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 oui j'étais secrétaire dans un dans une secrétaire oui cool cool et quelles sont les différences entre les deux les deux travails que tu as faits? C'est totalement différent les fonctions parce que dans l'immobilière j'ai attendre les clients pour téléphone et dans l'hôtel j'ai fait d'autres choses Et tu as aussi accès à des clients directement seulement par mail par partout dans l'hôtel Non seulement pour récession et téléphone mais comment c'est dit en français pas beaucoup pas beaucoup de téléphone Tu sais qu'en français la négation quand il n'y a pas de verbe j'utilise seulement le pas par exemple non il n'y a pas de verbe en français ça serait beaucoup parce que c'est une quantité donc pas beaucoup donc j'utilise seulement le pas et dis moi qu'est-ce que tu fais pour maintenir le français vivant j'ai lis tous les journais j'ai écouté beaucoup de podcasts et musique avec les paroles et j'étudie avec Lucas tous les jours tous les jours tu étudies avec lui tous les jours et tu échanges des messages en français et tout oui devant la les courses de l'université nous étudions il est aussi de ta classe dans la faculté dans l'université oui cool 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 très bien très bien et je vais te poser une autre question ah oui quand tu es entrée dans le cours tu parlais déjà un peu de français ou pas du tout rien rien oui rien et est-ce que dans ta famille quelqu'un parle français ta mère ton père non oh là là et qu'est-ce qu'ils disaient Laetitia quand tu as décidé de prendre un cours en ligne oh c'est très cool ah ils ont trouvé que c'était que c'était bien oui tu as commencé en juillet donc la pandémie était déjà installée aussi ils n'ont pas eu peur tu n'as pas eu peur que ce soit en ligne tu n'as pas pensé un cours en ligne non pour toi c'était tranquille non parce que j'ai participé de j'ai participé de la l'enseignement de français oui j'aimais la méthodologie parce que c'est très différent de l'université j'ai décidé de m'inscrire de m'inscrire j'ai décidé de m'inscrire oui quelle chance que j'ai eue alors que tu sois là avec moi depuis depuis ce moment et que tu partages aussi Laetitia ton envie ton amour pour la langue française c'est très bien je suis sûre que tu vas beaucoup aimer tu es le musée du Louvre je n'avais pas terminé une phrase tu es déjà entré dans le site du Louvre oui un soir je pense qu'il y a des visites non dans le site que tu peux visiter un peu le musée oui très bien très très bien super Laetitia maravilha ça passe très vite passa muito rápido essas aulas sempre galera vocês que estavam aqui assistindo a Laetitia que é minha aluna ativadora que saiu do absoluto zero em julho de 2020 e que hoje já está falando assim me contem o que vocês acharam que daqui a pouco eu dou os feedbacks mas eu gosto de ver o que vocês acharam e a Laetitia vai falar como que foi para ela essa experiência qual você teria que se achar eu todo mundo fica nervoso né você deve estar cansada de ouvir quando a Sabrina me mandou o e-mail ela tinha me chamado na semana passada na verdade mas no dia que ela me chamou eu não podia e tinha que separar aquele dia aí eu falei que não não ia acontecer mas que em outra oportunidade se ela quisesse se você quisesse me chamar aí ela me mandou um e-mail falando que seria diferente do que eu tinha feito em dezembro que seria uma uma aula de conversação ao vivo aí eu falei meu Deus mas eu falei assim vamos lá vai dar tudo certo porque eu já fiz muitas aulas de conversação acho que eu fiz oito ou nove tipo metade em grupo e metade individual e assim é sempre incrível é uma coisa que todo mundo tem medo de fazer mas pra mim é a melhor melhor coisa que tem dentro do curso é a aula de conversação você sempre sai melhor do que você entrou que demais que demais então bora fazer as outras quero te ver terminando essas aulas quero ver você falando assim ah que droga acabou minhas aulas porque quando eu falo eu tô com eu tô com o coração aguentado já vocês ficam com dor de agendar a aula porque vocês não querem que acabe eu tô eu confesso que eu tô eu sei tem muita gente que acontece isso mas não fique com essa dó não porque existem outras oportunidades que vão aparecendo e surgindo pra você por exemplo ano que vem eu pretendo me inscrever no seu outro programa de aperfeiçoamento é certeza já tá certo aí eu penso vai ter mais aulas de conversação lá Letícia vamos gastar essas que tem aqui não mas você não pode então exatamente vai ter mais aula lá então você tem que usar essas e você falou o ano que vem 2022 tá longe é porque eu quero terminar meu TCC esse ano tá bem bem puxado o francês o francês tira a sua atenção então sim eu sempre priorizo o francês eu tava até comentando com com o Lucas né porque quando a gente tá estudando junto a gente liga assim por videochamada e a gente fica super empolgado e falando francês e tudo mais aí quando chega a aula da faculdade a gente fala nossa aula da faculdade final da faculdade é terrível qualquer final de faculdade o mundo fica assim não aguenta mais mas ainda bem que é o último ano então maravilha super super ó depois você dá uma olhada nos comentários que a galera ficou empolgada aqui mas eu vou também te dar uns feedbacks primeiro queria te dar os parabéns que foi muito legal muito legal conversar com você dessa vez 100% em francês e é muito legal ver que você entende absolutamente tudo isso me mostra que você de fato tem bastante contato no seu dia a dia com o francês né e isso você não pode perder mesmo que você esteja no seu TCC começa a ser lá precisa pesquisar alguma coisa pro TCC vai pesquisar em francês essas coisas vão te ajudar pra caramba enquanto você não dá esse passo de entrar no perfect detalhes tem aquela história do par que eu te falei alguns finais de palavras por exemplo redes sociais a gente fala rezo sociô repete esse som de outro nas duas coisas mas principalmente o que eu sinto que você pode evoluir e aí você pode pegar as suas aulas de conversação que faltam e eu acho que até tem a ver com isso é que quando alguém te faz uma pergunta não fica na resposta mais curta tenta elaborar mais eu sei que aqui é um ambiente estranho que vocês que vocês falam sabendo que tem outras pessoas assistindo e que dá um pouco mais de timidez etc mas esse é um convite pra você nas aulas de conversação pra você puxar assunto sabe faça um esforço puxar assunto porque em português você puxa assunto então isso me mostra que você ainda tem um pouquinho a conquistar aí na língua francesa pra você se sentir mais à vontade então quero ver você fazendo isso sabe tipo não se contente com a resposta direta tipo você prefere isso ou aquilo aí a gente responde aquilo sendo que em português a gente falaria nossa eu prefiro zilhões de vezes não sei o que então esse treino que eu quero que com o Lucas e nas aulas de conversação você faça cada vez mais porque isso vai te fazer realmente se sentir mais à vontade no idioma e eu sei que aqui era uma situação adversa nesse sentido mas fica com isso na cabeça que eu acho que isso vai te ajudar pra caramba faz sentido? sim faz totalmente então assim pra você conseguir conquistar isso trabalhar não sei só na opinião que é dar as nuances da opinião por exemplo eu posso falar você gosta disso? gosto ou eu posso falar gosto ou eu posso falar adoro nossa eu amo tudo isso eu tô falando mais ou menos o mesmo sentido só que cada uma dessas coisas eu tô entonação diferente né não só entonação mas assim às vezes a própria palavra e aí eu dou uma cor diferente praquilo que eu tô dizendo acho que isso vai ser muito legal como próximo passo pra você mas é óbvio que você vai ficar se virando 100% quando você olha lá a galera tá mandando aqui o Instagram do Louvre é muito legal não sei se você já entrou o Instagram eu sigo eu sigo vários que legal que legal e que legal que você gosta tanto de museus super 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 Leticia que legal conversar com você são um poção francais maintenant te agradeço demais e não sei se tem mais alguma coisa que você gostaria de falar um recado para os alunos que estão entrando agora que vão participar desse evento confiem em vocês porque às vezes vocês acham que não vão dar conta que tem medo de não se adaptar mas a equipe realmente é muito boa e vai dar todo o suporte que vocês precisam vocês vão conseguir tipo eu não tenho nada de diferente de vocês eu consigo o Lucas tá conseguindo vocês vão conseguir também então se é o sonho de vocês vão atrás que vai dar certo demais sabe o que eu adoro essa comunidade que vai se formando por exemplo enquanto a gente tava entrando e agora os comentários estão abertos eu tô vendo um monte de alunos ativadores que estão na torcida olha lá a Yara por exemplo é ativadora te dando bravô vou até dar uma subidinha a própria Silvia que te mandou o negócio do Luva é ativadora e às vezes a gente a Denise enfim a Iva o Lucas aqui olha lá o Lucas você parfeita eu vi eu tô louco e assim é uma torcida constante e é o que a gente sempre fala você tá num ambiente em que as pessoas estão alinhadas com seus objetivos faz muita diferença porque nessas horas em que a gente às vezes se sente um pouco desestimulado ou não sabe se a gente tem ou não tem condições de alcançar aquilo que a gente sonha é muito diferente quando a gente tá num ambiente em que as pessoas estão avançando estão se transformando então isso permite que as pessoas recebam se estimulem recebam recebam essa energia positiva uns dos outros e continuem avançando a gente se ajuda muito principalmente na comunidade do facebook no começo eu tinha tinha medo de ficar postando as coisas porque bem no começo do curso tem alguns desafios de você gravar eu gravava e deixava só pra mim não compartilhava mas todo mundo é muito receptivo e ajuda pra esses desafios é todo mundo passa por isso exatamente super merci de verdade muito obrigada pela sua sexta-feira noite um bom um bom final de semana enclausurado pra todos nós pra você também nossa eu fui no supermercado logo antes de falar aqui com você que a gente tava super sem nada as ruas de São Paulo desertas eu moro na Vila Madalena então tipo assim não consigo imaginar é muito desertas assim tá cedo como se fosse meia-noite sabe é impressionante merci Leticia Ana Robizu e tchau 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 todo mundo amanhã live às 11h15 da manhã Robizu e amiantou tchau tchau tchau